A primeira, nunca tinha feito a pole, nunca tinha feito a pole, parabéns pela tua primeira Obrigado, valeu, quero agradecer meu amigo, ajudante, Lacerda, parceiraço, ele é um preparador, Steve Genilson prepara, mas ele também prepara. A assistência é nossa. Então eu vou fazer o segundo passo, mas aqui é isso mesmo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?